Quem vai aproveitar as férias para viajar quer ficar tranquilo, sem preocupações, não é verdade? Então é preciso tomar alguns cuidados com a segurança da casa. Em Bauru, a Polícia Militar oferece o serviço da Ronda Programada, um patrulhamento próximo às residências dos moradores que se cadastram, que informam que vão ficar um período fora de casa e com receio de que a casa vire alvo dos bandidos. Tem gente que acaba deixando a luz acesa e isso atrai os bandidos, porque eles percebem que o imóvel está desocupado por um certo período, então a Ronda Programada pode ajudar a evitar a ação dos criminosos. E o que muita gente não sabe em relação à Ronda Programada é que dá para pedir esse trabalho mesmo fora do período de férias. Com receio de sair e deixar a casa vazia, todo mundo dá um jeitinho de diminuir o risco de sofrer um furto. Tem cachorro, tem tudo. Eu tenho meus cachorros vira-lata que entra e corre, quando vê o povo, aquele fio de aranha ali e Deus. Se durante algumas horas muita gente se preocupa, imagine se essa ausência acontecer por alguns dias. Por isso, a Polícia Militar realiza a Ronda Programada, um programa de patrulhamentos na região onde os moradores vão sair para viajar e as casas ficam vazias. O morador que vai viajar, geralmente, final de semana prolongado, nesse período de férias, mas é importante ressaltar que essa Ronda Programada na cidade de Bauru é feita o ano todo. Vá, procure uma base da Polícia Militar, pode ser base oeste, centro, a base mais próxima da sua residência. E faça um cadastro do seu endereço, que dia que vai se ausentar para a viagem, que dia que vai retornar, porque com esse cadastro a viatura vai fazer um policiamento específico da residência dessa pessoa para prevenir algum crime. Avisar a polícia e também evitar divulgar nas redes sociais. Hoje em dia, com a febre das redes sociais, é até difícil a pessoa não postar uma viagem, uma festa, alguma coisa assim parecida. Então, uma dica de segurança seria não postar que está viajando, porque ali todo mundo sabe que os amigos nossos das redes sociais, às vezes, nem são amigos, são aquelas pessoas conhecidas, ou que viu apenas uma vez alguma coisa, e essa pessoa pode passar informações para pessoas praticarem o crime nessa residência, sabendo que não se encontra ninguém no local. Parceria com os vizinhos também são muito importantes, em relação ao cuidado com a casa. O que é bom a gente tomar cuidado para evitar que o bandido, a pessoa mal intencionada, perceba que a casa está vazia? É importante ter uma pessoa de confiança para poder também ficar responsável por essa casa. Por exemplo, as luzes, durante a noite, se estiverem acesas, seria bom. Mas se ela ficar o período todo acesa, já dá para indicar que não se encontra ninguém na residência. Então, seria alguém responsável para poder apagar as luzes durante o dia, acender durante a noite, correspondências, não deixar jogada, que dá aquela sensação de abandono, ter alguém lá para pegar a correspondência, recolher, dar uma limpada ali na frente. Uma outra dica da polícia militar é desligar a campainha quando você for ficar fora. Isso porque os bandidos usam o sinal sonoro como uma tática para saber se tem alguém na casa. Eles passam em frente ao imóvel e apertam algumas vezes. Se ninguém sai, eles entendem que a casa está desocupada. E aí, cometem os crimes. A ronda programada também tem um período mínimo para ser realizada. Mesmo em uma viagem de poucos ou até um dia, é possível solicitar o patrulhamento.